A chave para a durabilidade do besouro está em seu exoesqueleto, especialmente em suas elitros. Estas são asas anteriores modificadas que, no caso do besouro de ferro diabólico, não são usadas para voar, mas funcionam como uma armadura. Elas se conectam ao longo de uma linha chamada sutura, que ajuda a distribuir a força de maneira uniforme pelo corpo do inseto.